Em passarinho Ai de mim se não fosse assim De pensar a pôr-me da calafrio Alivio, voando sem fim Nas invisíveis asas do vinho O agredoce sabor da poesia Tudo só para sentir um gostinho Que me faz com alegria Passarinho canta tanto o segredo Desarra o que prende o coração Desperta o amor, adormeci o vencer Nos alinhamos da canção Passarinho canta tanto o segredo Desarra o que prende o coração Desperta o amor, adormeci o vencer Nos alinhamos da canção Ainda bem que vim passarinho Não sei viver de outro jeito De peito aberto, sigo sem medo Aos riscos que estou sujeito Bem que vim, bem que vim passarinho Pensa Deus no que vim passarinho Quanto mais te faria saber Eu que sou louco, louco, louco por ti Passarinho canta tanto o segredo Desarra o que prende o amor, adormeci o vencer Desarra o que prende o coração Nos alinhamos da canção Passarinho canta tanto o segredo Desarra o que prende o coração Desperta o amor, adormeci o vencer Nos alinhamos da canção Desperta o amor, adormeci o vencer Um aplauso caloroso Para o Raimundinho Moré No acordeon Obrigado, Jean Ricardo, na interpretação de livros Em nome da Yasmin Obrigado a toda a produção da Tajuma Passarinho canta tanto o segredo Desarra o que prende o coração Desperta o amor, adormeci o vencer Nos alinhamos da canção Bem que vim passarinho E tá bem que vim passarinho Bem que vim, bem que vim passarinho Bem que vim E o meu percurso, meu parceiro, meu irmão Júlio Casanova Bora? Boa noite Obrigado a todos